Oiê, miga sua louca, estou novamente aqui na região do Brás, dentro do shopping Valtier Popular, para poder mostrar para vocês algumas peças de roupas que estão com preços fora de série. Essa loja em específico, que é a Veste Belas, vende a partir de 3 peças, mas é tudo muito acessível, então acaba compensando o real. Corre para cá ou com uma amiga, ou então compra, caso você queira revender. Além da loja física, eles também tem Vivo, tem WhatsApp, tem Instagram, tudo direitinho. E eu vou deixar tudo anotado aqui embaixo para vocês no bloco de informações, tá bom? Então deixa suas chuvas de anhas, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga. E agora chega de blá blá blá, e bora lá conferir? Amigas, então olha só, vou começar mostrando para vocês aqui a Veste Belas, fica dentro do shopping Valtier, no setor verde. É a loja 297, 298 no térreo, tá? E eles têm tanto contato de WhatsApp, quanto telefone, Instagram, Facebook, tudo direitinho. É uma loja de fábrica que tem um monte de roupas com preços sensacionais. Então bora lá que eu vou mostrar algumas delas para vocês. Vou começar mostrando para vocês esse macacão de onza. Na real, ele é meio que 3 quartos, tá vendo? É mais curtinho na perna. Eu achei super diferente, inclusive. Ó, até dei uma esticada para vocês poderem ver. É legal porque aí a gente consegue usar com tênis, fica extremamente estiloso, né? Ele é super decotado, tem manguinha. E migas, fica mais acenturadinho, mas mesmo assim ele fica solto no resto do corpo. Tá saindo por 50 reais só e oncinha nunca sai de moda, né? Então já pega essa dica porque tá super compensando. Tem vários conjuntinhos nessa loja que acabam compensando demais também. Esse tá muito fofo porque ele é uma camisetinha toda cheia de babados, né? Na manguinha. E aí vem junto com a calça, que é acenturadinha. Tem bolsos aqui nas laterais, mas ali no final ela é mais grudada e também um pouco mais curta, igual o macacão que eu acabei de mostrar para vocês. Justo também para a gente poder usar com calça. Tá saindo por 75 reais as duas peças, né? Porque é um conjuntinho e tem várias outras cores para a gente poder escolher. Olha esse vestido preto, migas. Achei ele muito legal porque ele é um pretinho nada básico, sabe? Ele é bem comprido, mas também fica aparente ali a canela para a gente poder usar com tênis, com rasteirinha, com o que quiser, né? Dá para criar mil e uma combinações. E eu gosto de roupa preta porque aí a gente pode ousar nos acessórios. Tanto que elas até colocaram aqui também de um colar mega colorido para poder mostrar para vocês como fica. Ele é meio que de camada. Eu achei super bonitinho. E o preço também está muito bom. 55 reais. Outro conjuntinho que tem aqui na veste delas é esse modelo diferente, né? O primeiro que eu tinha mostrado para vocês era liso. Esse daqui já tem várias tonalidades, tá? Por exemplo, preto com mostarda e branquinho. Eu achei que ficou um charme. Eu particularmente até prefiro do que monocromático porque eu acho que fica mais chamativo. Aí ele é estilo camisetinha, né? E aqui embaixo vem junto a calça do mesmo estilinho que tem essas listras, ó, nas laterais. Ele vem com bolso. Tem esse detalhezinho para a gente poder fazer a amarração. Fica super acenturado, bem brudadinho no corpo. E lindo, mas ao mesmo tempo confortável. Tem esse vestido. Muito mara. Gente, eu estou apaixonada, sério. Ele é bem compridão, tá vendo? E ele é de três cores. Ele é tricolor. Rosé, vermelho e branquinho aqui no final. Mas tem outras cores também para vocês poderem escolher, tá? O tecido bem molinho. Fica bem confortável no corpo. E ele está saindo por R$45,00 só. Vocês acreditam? Um vestido desse por R$45,00? E agora está chegando o frio, né? Então tem essa outra opção, ó, de conjuntinho também. Bem legal. A calça já fica mais larguinha até do que as outras que eu mostrei para vocês. Inclusive ela é mais grossa. Tem bolso nas laterais. Também é um pouquinho mais curta. Tem até detalhe ali, ó, de amarração no final. Para a gente poder usar com tênis, com o que quiser. Até com bota fica legal. E ela já é de manga comprida e tem capuz também. Pelo mesmo valor, ó, R$75,00. E tem outras cores para vocês escolherem. Miga, para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, que é arroba gabilealblog. Eu mostro para vocês as últimas novidades em primeira mão. Tem muitos cupons de desconto, tanto no centro de São Paulo, quanto também em sites. E, migas, está rolando um monte de sorteio de interação para quem está sempre comentando, dando like, interagindo comigo. Corre para lá para vocês não perderem nada, que eu estou de olho, fechou? Mais um conjuntinho. Esse está com preço ainda melhor. Olha isso, R$55,00. Esse tom é muito maravilhoso, né? É um uva, ao mesmo tempo com um rosezinho ali. Alguns detalhes de rosê por todo ele. Então, eu achei um charme. Olha, aqui na lateral ele é rosê. Tem o detalhezinho também do bolso. O detalhe aqui, ó, de amarração, também rosêzinho. E na parte de cima, fala sério, tem outras cores, tá? E o valor R$55,00 só. Macacão Plus Size está saindo por R$55,00. Ele já é monocromático, então dá para a gente até ousar um pouco mais nos acessórios. A manguinha dele é 3 quartos. O tecido é super gostoso, fica mega confortável, né? Ele tem bolso nas laterais. E também, olha, a calça é um pouquinho mais curta. E aí dá para a gente usar com bota, dá para a gente usar com salto, dá para usar com o que quiser. Gente, esses preços são muito fora de série, né? Muito, muito em conta mesmo. R$55,00 e já é o look total, completo. E aqui tem mais algumas opções, olha, de vestidos. Esse primeiro preto, ele é bem legal, porque assim, ele é uma manguinha um pouco mais curta, né? Estilo 2 quartos. E aí ele tem camada. Olha isso, que lindo! A parte da frente dele é um pouquinho mais curta. E a de trás é como se fosse uma cauda, né? Ele está saindo por R$60,00. O do lado aqui, ó, que vem com 3 cores, está saindo por R$45,00. O que está escrito Califórnia, por R$50,00. Ele, inclusive, é bem compridão. Então, eu acho que essa loja real vale super a pena vocês virem aqui e conferirem, tá? Ó, para vocês entenderem, tem uma rara com muito mais opções, inclusive tie-dye. Tem vestidos e conjuntos estampados, tá vendo? Tem para todo mundo. Eu estou só mostrando para vocês um pouquinho do que vocês encontram na Veste Belas. Mas corram para cá, para vocês verem tudo de pertinho. E também não esquece que no Instagram eles têm as fotos, né, das peças nas modelos, que aí fica muito mais fácil de vocês conseguirem entender. Amiga, a escrutadinha aqui na loja Veste Belas tem uma outra loja que eu não vou conseguir perguntar para vocês nem nada, né, porque não deixam filmar. Mas eu queria aproveitar e mostrar essas blusinhas que estão muito fofas, sério. O preço é muito bom também. Essa cor de rosinha, para vocês terem noção, ela tem um tecido, assim, bem macio, parece suede. E os detalhes vazados na manga ficou incrível, junto com esse shortinho, né, todo cheio de pérola. Achei uma delicadeza. Inclusive, super combina comigo. Vocês vão ficar chocadas, sabe quanto? R$45,00. E todas as outras blusinhas nessa faixa de preço, tá? Tem muitas, assim, com pérolazinha e transparência. Tem toda estampada. Tem branca com bolinha preta. Tem algumas, inclusive, que são de lã, né, que agora já está chegando o inverno. Então, pega essa dica, porque aí vocês já veem na Veste Bela e do lado tem essa outra loja que também acaba compensando super. Encontrei, inclusive, ali uma rosinha com bolinha branca, que eu achei muito lindinha, na boa. E aquela preta, então, perfeita. E então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham gostado de conferir essas peças que estão realmente super valendo a pena, né. Comentem aqui embaixo se vocês querem mais vídeos de roupas, de modinhas aqui no braço, que eu estou sempre ligadinha em tudo que vocês me pedem, fechou? E é isso. Eu te espero no próximo. Meu beijos. Tchau! 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 Tchau!